Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Por que eu amo o Brasil? Porque aqui tudo é diferente. Aqui tudo é especial. Por exemplo, se você vai para a Rússia, você vai para Moscou. Se você vai para a Argentina, você vai para Buenos Aires. Se você vai para a França, você vai para Paris. E seus turistas vão para o Brasil. Eles vão para São Paulo ou Fosso do Iguaçu. Pode ser do Nordeste ou Rio de Janeiro. Pode ser gramado, pode ser lições maranhenses. E na verdade, essa lista dos lugares pode ser continuar, continuar, continuar ainda. Porque aqui no Brasil tem tanta coisa, tem tantos lugares, tem tantas cidades. Mas se eu parei para pensar, o que é sobre capital? Parei para pensar que já estou morando no Brasil mais do que 3 anos. E quase não conheço nada sobre a capital do país. A capital, literalmente. Vocês nunca estavam pensando nisso? Que essa diversidade dos lugares turísticos no Brasil é tão grande. Um número tão grande que é a capital do país e não é a primeira coisa que chega no cabeça. Nos outros países, quase todo mundo automaticamente pensa já no capital. Mas vou falar coisa curiosa para vocês. Notícias inspiráveis. Quando a gente na Rússia estuda a geografia do Brasil, a gente presta muita atenção no assunto do capital da cidade de Brasília. Com certeza vocês lembram quando eu tirava a entrevista dos russos nas ruas em Moscou e perguntava sobre a capital do Brasil. Quase todo mundo sabia que é Brasília. Porque realmente a gente presta muita atenção no capital do Brasil por causa da história dessa cidade e por causa da arquitetura. E é isso mesmo quando eu era criança. Eu já estava aprendendo que lá no outro lado do mundo, no outro lado do planeta Terra, existe um país tropical, linda e maravilhosa. Com capital como nome parecido. Como o nome do país mesmo. Com arquitetura de construtivismo. Então eu sempre era curiosa, agora bora descobrir alguma coisa de verdade sobre essa cidade. Porque eu ouvi falar que a necessidade é a vida e bem peculiar. Que é lá e tudo, meia diferente de tudo que tem no Brasil. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e capricha no likezão. Clica naquele dedão aí embaixo e isso vai ajudar bastante para o meu canal. Temos um vídeo que chama Brasília, não é uma cidade. Então o que é isso? Com certeza eu tenho seguidores do Brasília. Brasília, gente, espero que já já eu vou ver de olhos essa cidade planejada e construída. Brasília é a capital do Brasil? É capital. Mas também é a capital do Distrito Federal? Será que eles têm governador? Será que eles têm prefeito? Ele complica tudo. E o Distrito Federal? O que é Brasília? Existem outras cidades dentro do Distrito Federal? Essas são algumas perguntas que eu vou responder para ti hoje. Mas de antemão, eu posso dar um spoiler. Brasília não é uma cidade. Eu ouvi sobre isso já. O Brasil é formado por 26 estados mais o Distrito Federal. Isso foi sempre super complicado. Eu lembro que aprender na escola porque estados são estados. Mas depois você sempre precisa lembrar que existe também o Distrito Federal. E, na verdade, eu sempre tinha certeza que lá tem outras cidades também dentro do Distrito. Dentro desse quadrado no centro do país. Não tem, não? Amo vídeos do Elzinga. Ele explica muito bem as coisas sobre o Brasil para mim. Obrigada. A Unidade Federativa é uma entidade do governo que arrecada seus próprios impostos, tem suas próprias leis, seu próprio governo. Assim como muitos estados que a gente conhece. Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Amazonas e todo o resto. Até aí tudo bem. Entendemos o que é a Unidade Federativa. Que popularmente chamamos elas de estados. E cada estado tem um governador. E em cada estado existem cidades que tem prefeito. Só que quando entramos no assunto do Distrito Federal, aí começa a bagunça. Porque lá só tem Brasília. Mas existem definições que dizem que dentro do Distrito Federal existem outras cidades além de Brasília. Outras definições dizem que na verdade são bairros. Outras definições dizem que são distritos. Deu para entender a conclusão? Se você já precisou pesquisar algum dia no Google o que afinal é Brasília e o Distrito Federal, você sabe exatamente o que eu estou falando. Mas vamos lá. Brasília não é uma cidade. Me desculpem os moradores de Brasília. Mas Brasília não é uma cidade. Em minha defesa... Peraí! Não, não que se somos ofensivos, mas realmente, tipo, acho que somos até orgulhosos, né? Eu não moro na cidade, eu moro no Distrito Federal. Falando sobre nós, a gente na Rússia aprende que é o Distrito Federal com várias cidades dentro pequenininhos. Mas, pelo que eu entendi agora, pode ser eles são, não é assim mesmo? Não sei, vamos descobrir. Desculpem os moradores de Brasília, mas Brasília não é uma cidade. Em minha defesa, eu já fiz essa confusão um milhão de vezes. Para a gente entender direito Brasília e o Distrito Federal, a gente precisa esquecer todo o nosso entendimento sobre estados e municípios. Porque Brasília e o Distrito Federal são uma coisa completamente à parte. Brasília não é um município, nem é um estado. Ela pertence ao Distrito Federal e não tem prefeito. Brasília nada mais é do que uma das 31 regiões administrativas que existem dentro do espaço do Distrito Federal. Assim como Taguatinga, Gama, Planaltina, Braslândia, Águas Claras. Dá uma olhada nesse mapa e responda sinceramente para mim. Você já tinha visto tão de perto o mapa do Distrito Federal algum dia na sua vida? A confusão começa há muito tempo atrás, quando resolveram migrar a capital do Brasil para outro lugar. Então foi-se desenvolvido dentro de uma área de cerca de 50 mil km², lá no cantinho de Goiás, um lugar chamado de Distrito Federal. E dentro dessa área, antes de o projeto ser concluído, até 1960, eles chamavam de Plano Piloto. E Plano Piloto era o nome até ser entregue em 1960, quando finalmente começaram a chamar de Brasília. Porque, como você deve imaginar, Plano Piloto, na verdade, é um nome de projeto. E aí, de 1960 até 1990, o lugar ficou sendo chamado de Brasília. Plano Piloto e Brasília são exatamente a mesma coisa, uma região administrativa do Distrito Federal. O problema é que existe muito documento fora de data, tem erros em muitos sites governamentais, vários artigos na internet que falam uma coisa e depois falam outra. E isso é comum, porque a gente acaba caindo nesse línguo e não entendendo o que realmente acontece no Distrito Federal e em Brasília. Mas olha... Eu vou falar pra vocês com certeza que... Por quê? Por quê? Por quê cai na cabeça tanto todo assunto sobre o capital do Brasil, sobre Brasília, Distrito Federal, Plano Piloto, tudo junto e misturado? Por quê? Quando a gente aprende na geografia na Rússia, né? Qualquer país... Ah, país, capital. País, capital. Capital tem... Deus sabe quantos anos existe. Esse também sempre foi assim. Mesmo nos países da América do Sul. Ah, de novo tem nossa Argentina com Buenos Aires, tudo fácil, tudo claro, tudo normal. Aí depois a gente começa a aprender sobre o Brasil. E os professores ficam assim. Gente, olha só. Eles tinham capital aqui, depois aqui, depois eles mudaram e depois eles decidiram criar uma nova com plano, com arquitetura, com tudo moderno, tudo legal, maravilhoso. Quando eu era criança, eu fazia essa pergunta um monte das vezes. Por quê? Isso, há alguma coisa que não cabe na cabeça dos europeus. Isso é porque nós somos, acho que é muito rígidos. Não sei se é a palavra certa. A gente acostumava que sempre foi assim. E a gente não tem jeito nenhum, a gente não tem direito nenhum para mudar alguma coisa na nossa vida. Mesmo nosso governo não tem, porque sempre foi assim. E aqui no Brasil as pessoas sabem o que é liberdade de verdade. Porque bem recentemente, vocês organizaram tudo isso e trocaram o capital para desenvolver a área dentro do Brasil. Se eu li certo, eu ouvi falar sobre isso exatamente. E isso é alguma coisa nova, radical, ilegal. Para que geralmente as pessoas não têm força. E acaba sendo esse problema. Quando tudo centralizado no capital só e o resto do país é uma tristeza desagradável. Como eu posso dar o exemplo à Rússia. A nível da vida em Moscou e a nível da vida nas cidades pequenas. E só. E tem só uma cidade onde todo mundo quer morar e só. Pergunta qualquer russo. Em qual cidade na Rússia ele quer morar? A gente não tem essa concurrência como vocês aqui no Brasil. Alguém prefere no arteste, outro prefere sudeste, outro quer morar no sul. Outras pessoas amam norte. Alguém quer morar na cidade grande, outras amam no interior. Ninguém não vai nem ter isso de discurso na Rússia. Qual região eu prefiro, ele prefira, qual é melhor? Não. Vocês têm tudo muito diferente. Pessoal, na nossa atual constituição de 1988, lá no artigo 32, diz que o Distrito Federal não pode ser dividido em cidades. Por isso, Brasília não pode ser considerada uma cidade. Apesar de ter competências legislativas de cidades... Então a gente aprende errado na Rússia sobre o Brasil. Você já deve ter estudado, Brasília é a capital do Brasil. E dentro da região administrativa de Brasília existe a sede do governo do Distrito Federal... E também segue o governo federal, que é o famoso Palácio do Planalto, que é onde fica o... Planalto. Tá dando pra entender agora? Planalto. Então eu vou ferrar tua cabeça um pouco mais. Porque a coisa fica mais louca quando a gente descobre que o Distrito Federal, apesar de não ser um estado, possui um governador e 24 deputados estaduais. Que lá são chamados de deputados distritais. Aí você deve estar se perguntando... Mas governador pra quê? Não. E eu te pergunto? E os prefeitos? Não existe prefeito em Brasília. Porque Brasília não é uma cidade, sim uma região administrativa. Logo, não existe prefeito nem em Brasília e nem em nenhuma das outras 30 regiões administrativas que no passado já foram chamadas de cidade satélite. Olha a confusão. Mas, porém, contudo, entretanto, em cada uma dessas regiões administrativas existe um representante que é escolhido através do voto direto, secreto e, pasmem, facultativo. Ou seja, vota só quem quer. E esses representantes, eles são como prefeitos. Então, isso aí é muito moderno. São prefeitos, não se iluda. No caso, eles representam suas regiões perante o governo do Distrito Federal. Eles supervisionam, fiscalizam, executam programas e projetos do próprio governo do Distrito Federal. Basicamente, o que um prefeito faz, mas não é prefeito. E olha que maluco, todo o processo de escolha desses representantes, ele deve ser concluído até 3 meses depois da posse do governador. Isso é muito interessante. Não existem eleições para prefeitos nem vereadores em Brasília ou qualquer uma das outras regiões administrativas nem no Distrito Federal, mas sim para representantes regionais. Mas fique bem tranquilo que não é só você que confunde toda essa parada aí. Porque em 1960 até 1969, o Distrito Federal possuía prefeito. Aí eles mudaram e passou a ter o governador. Por fim, Brasília era uma região do Distrito Federal que hoje é chamada de plano piloto. E atualmente a palavra Brasília é utilizada para se referir a todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Até porque não importa em qual região você nasça no Distrito Federal, você sempre será um Brasiliense ou então Cangango, que é como eles gostam de chamar. Então que ninguém venha dizer que existem outras cidades... Cangango. Cangango. Eu quero opiniões dos Cangangos nos comentários. Fala tudo sobre sua cidade nossa. Eu quero visitar muito. Acho que isso é bem legal, né? É diferente. É diferente do resto do Brasil. Não, diferente de todo mundo, como toda essa história que vocês organizaram aqui. Mas, considerado dentro do país também, né? Brasília dentro do Distrito Federal, porque nem Brasília é uma cidade. Em resumo, o ex-governador do Distrito Federal, lá de 2015 até 2018, Rodrigo Hollenberg, falou uma coisa que vai facilitar o entendimento de todo esse vídeo. Ele disse o seguinte, Brasília é todo Distrito Federal e o Distrito Federal é todo Brasil. É fácil no final. Mas eu quero ver a cidade É aqui, aqui Agora a gente vai fazer isso Gringaruzo estaria agindo A capital do Brasil, Brasília, pela primeira vez Na UIDA Na UIDA Desta vez vamos ver o que fazer Em um final de semana em Brasília, capital do nosso país Dá pra ver a cidade toda Só tem de semana? É legal entender como ela funciona Até porque não é como ela funciona É como o país funciona A cidade foi desenhada em forma de avião E se você olhar essa planta de cima Você vai ver que bem na parte que corresponde a cabine de comando Está exatamente aqui a Praça dos Três Poderes Praça dos Três Poderes Ali é o escritório oficial do Presidente da República Aqui atrás do Poder Legislativo Onde está o Congresso, a Câmara dos Deputados E o Senado Tudo está o grande O poder judiciário representado pelo Superior Tribunal Federal A corte mais alta do Brasil Que é onde o problema vai Quando realmente o bicho está pegando E é também daqui da Praça dos Três Poderes Que começa o Eixo Monumental Essa avenida gigantesca aqui Que é o corpo de Brasília O corpo desse avião E onde estão todas essas obras do Niemeyer Das quais a cidade se orgulha tanto Isso é arte Isso é maravilhoso Nossa, é muito legal Ó, essa eu vi nas cartões pastais De fora, você nem imagina seu imponente interior com esses vitrais fantásticos Eu não sei se vai ser legal Se eu vou dizer agora que isso não parece Brasil Mas porque na verdade isso não parece com outros países também É bem peculiar E essa distância entre os prédios Você pode passear e ver de longe um grandão, outro grandão Não sei porquê Mas eu estava pensando que tem essa distância E alguns prédios são alguma praça no centro da cidade Isso é isso Mas depois, quando agora ele mostrou aquela avenida gigantesca Ou é isso É isso Monumental Isso é... Eu tenho um monte de perguntas Eu acho que eu preciso ir pra cidade Fazer alguma viagem E pegar alguém local Pra explicar pra mim as coisas Porque eu não entendo direito Por exemplo, essas casas agora aqui Eles são do governo Lá está acontecendo coisas sérias Alguns, tipo, governadores fazem as coisas deles Ou as pessoas moram Moradores Isso é pra morar Não dá pra entender pra mim, ao menos De... daqui E essa igreja Eu já vi aquela igreja nas fotos Também, também, bem moderna no Rio de Janeiro Como pirâmide Isso é diferente Mas isso é uma... Elegante Isso é muito elegante, linda E logo do lado tem o Museu Nacional de Brasília Com uma área de 14 mil metros quadrados Utilizada pra exposições temporárias De renomados artistas E bem no meio de Brasília Está a Torre de TV O lugar ideal para fazer imagens panorâmicas da cidade A gente recomenda que você a visite à tarde Pra conferir esse pôr do sol incrível E logo que anoitecer Vê de perto a fonte que fica logo abaixo dela E na noite é até legal Pode ser até melhor Pessoal, nem só de cultura e história vive a nossa capital Na hora que der overdose de informação Você tem que vir aqui pro pontão do Lago Sul O pontão do Lago Sul é um centro de lazer e entretenimento Ah, esse lago não é... Lago fake Lago não é natural Não é da natureza Eles criaram o lago Eu li que criaram o lago Não sei se é isso Mas olha só, dá pra evitar Tomar um bronzeadinho O pontão do Lago Sul é um centro de lazer e entretenimento Queimar o barulho E o melhor jeito de explorá-lo é assim Você pode embarcar em um catamarã Para navegar pelas águas do Lago Paranoá Até a ponte JK Paranoá Paranoá Isso mesmo, ele foi construído junto com Brasília Artificial, palavra Esse passeio é um pouco mais de uma hora Tempo ideal para tirar muitas fotos Relaxar e ainda voltar a tempo de sentar em algum bar Tomar umas caipelinhas e curtir o pôr do sol É muito legal Esse espaço aberto com uma água O pôr do sol fica Marcante, maravilhoso Mas ainda não acabou Brasília ainda tem diversas atrações Como o Memorial Juscelino Kubitschek Um museu dedicado ao presidente Que tornou realidade o projeto da cidade E não poderíamos deixar de mostrar o glorioso estádio Mané Garrincha Que foi todo reformado para a Copa de 2014 Que custou mais de um bilhão e meio de reais Mas não parece que dá para ver tudo isso só no fim de semana Pera aí Como vocês podem ver, Brasília tem Santuário do Bosco Nossa Senhora de la Muerte Olha isso Olha isso Mas olha que coisa linda Nunca vi os prédios tão modernos como no Brasil E porque eles não são somente modernos Eles têm parte da história e religião e arquitetura moderna E isso juntos aqui é super único Gente, isso é muito lindo Agora, por favor Agora, por favor Eu preciso guia em Brasília Não sei se dá para ir para a cidade sozinha E tipo, só andar pela cidade e descobrir como funciona Ou melhor com alguém de lá Porque Porque Isso não é um lugar tal típico onde você vai severar rapidinho na hora Eu acho que é Como sempre, descobri muita coisa nova com vocês Beijo no coração Deixa o like E até o próximo vídeo Escolha entre esses dois Eu escolhi especialmente para vocês Esse e esse Ambos são ótimos E até lá Beijo Tchau 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 Tchau